Fala minha galera, bom do Brasil, vocês estão por aqui no Parque Maranhão da Luz vivenciando mais uma grande etapa no campeonato do Weidbet Portal e agora o vaqueiro Egnaldo Filho, representando lá as Guanabara, né? Representando aí o Maranhão, o Vitorino Freire Estamos por aqui agora para mostrar como é que vai ser a apresentação desse grande vaqueiro atleta na cela agora, Egnaldo Filho aí Vamos embora, acompanha a apresentação do homem Se você que não é inscrito no canal, se inscreva, chama no like, ative o sininho para você ficar sabendo de tudo o que acontece nas melhores e grandes vaquejadas do Brasil e só vem noção da primeira, viu? A primeira vez a passar, a passar, a passar, a passar o meu Amigo Sérgio de Nome e o meu Amigo Winter Palazzo da Galera toda a galera do Salvador A Acompanhidos do Famino ambos os animais da gênero que é o gol do verbo Egnaldo Filho de Rújo com a fita resta de todo o nome é, no chico, tá mostrando o seu nome de esse aqui no canal A doação do Famino, a profissão do Maranhão, a profissão do Maranhão e a profissão do Maranhão, a profissão do Maranhão, a profissão do Maranhão E a profissão do Maranhão, a profissão do Maranhão e a profissão do Maranhão o o o o o mais um retorno para o Egnaldo Filho né, nós por aqui o pinicado fez efeito o cuscuz? com aquele recheio que eu mandei para tu estou dizendo na tua cala a boca, ninguém pode saber qual foi o recheio que botemos dentro do cuscuz água de manteiga nós vamos por aqui, trazendo para vocês informação mostrando aí o Egnaldo Filho né Aras Guanabara correu 3 bois, 2 retornos e 1 foi fazer né, foi fazer valida nós estamos por aqui mostrando os bastidores para vocês galera, aqui está um pouco grande, porém o parque aqui é muito bom de árvore muitas árvores, muita garoba, olha o retorno o retorno não, o esquentador dos animais aqui é tudo chegar o garoba né, então toda hora está na sombra isso é muito bom mesmo Egnaldo Lascista agora para correr o seu segundo boi ele colocou, pegou 2 retornos, só tem que fazer um gole a faixa esse aqui é o segundo boi da sequência dele nós estamos por aqui para trazer as informações e mostrar para vocês como é que está a apresentação do raqueiro Egnaldo Filho esse dublê Diego Rui é um animal que abre, ele abre muito mesmo, ele se desmancha na faixa Egnaldo Filho, nós estamos por aqui mandando aquele abraço, agradecendo a cada um de vocês Alô meu patrão, Roberto Júnior do Brasil, nós estamos por aqui, o homem que é um grande esse vaqueiro aí, dá-se no Rio da Pé de Mourão no Ceará você quer ficar por dentro de tudo aí, que está usando aí a melhor marca de camisas usa o PDM né, a marca do vaqueiro, o Pé de Mourão, campeão do Bando Brasil que esteja pronto, preparado toda hora você quer tornar o seu negócio lucrativo e sustentável tem um contato com a Miriam Alberto Júnior, o homem é especialista nessa parte aí, nessa área aí de camarão, tá? Egnaldo Filho na frente agora, para mais um boi para correr, vamos embora, depois para ir de novo galera Ele é abridor de verdade, esse cobre é Diego Rújo Produtos on goal Diego, Marcelo Zé o vaqueiro de Naldo Filho, nós por aqui trazendo conteúdo mostrando para vocês a informação de tudo que está acontecendo nas grandes e melhores vaqueadas do Brasil nós estamos indo tirar a senha dele para correr aí no seu último oito, no próximo rodízio aí que ele esquentou, ele pegou muito retorno né galera, tirar a senha dele para correr aí no próximo rodízio nós vamos por aqui mostrando para vocês tudo que está acontecendo aqui na vaqueada do Parque Aras Maria da Luz em Campina Grande vivenciando mais uma grande etapa do campeonato do Wadbet Portal o Diego Rújo está por aqui, o contratador Bente se refrescando, vem para a 12 ligada ali aí passou a escorra, passou a fanela, fazendo o mal se refrescar como aqui está muito quente né galera, estamos aí no meio de outubro, é muito quente mesmo a galera procurou uma sombra aí, o ventiladorzinho ligado lá, a gente acha que o ventilador não está nem girando direito mas ele fala um vento forte mesmo, as queridas do animal lá, fluindo, balançando a gente vai por aqui mandando alô, mandando um abraço para o meu amigo Antônio Martins um grande abraço, alô Dinei Sampaio rapaz, galera boa que fica aí conectado por trás dos conteúdos sem perder o conteúdo né, nós por aqui trazendo vocês para dentro da vaqueada meu amigo Saulo Henrique, alô Henrique de Bia rapaz, bom do Brasil meu amigo Antônio Nascimento, conectado com a gente, o Gabriel Biel rapaz bom do Brasil, nós estamos por aqui trazendo informações para vocês o Egnaldo Filho já está sendo chamado agora para correr, seu muito boi e ele está subindo lá agora para você galera boa que fica por trás da vaqueada agora vai subir para correr seu seu meu amigo Santiago, meu amigo Sando Freita, como é que está com a gente esse Ignaldo Filho na pista agora, alô Henrique de Bia rapaz, bom do Brasil meu amigo Valério Bezerra, Ignaldo Filho na pista agora para correr seu outro boi boi dele bater a senha, vamos torcer agora que ele bate a sua senha no seu quarto boi eu amo na pista agora rapaz, Uiu-uiu-u Vou fazer com eles Oi, Guiado Ei Cuscuz bom danado, moço